E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, nós vamos fazer aquela nossa tradicional resenha das revistas eletrônicas, hoje no caso da Fellowship of the Zine, número 8 de fevereiro de 2021, certo? Antes de qualquer coisa, aquela ladainha de YouTube que todo mundo está de saco cheio, mas tem que fazer porque senão vocês não colaboram conosco, né? Por favor, se você não é assinante e chegou até esse vídeo, assine o canal. Para nos acompanhar, nós temos vídeos semanais, né? Esqueci de ligar a luz. Nós temos vídeos semanais, normalmente nas quartas e aos sábados, certo? Sempre trazendo muito conteúdo de RPG para vocês, certo? Dicas, resenhas, às vezes notícias, muita coisa para vocês. Se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo e achar interessante, dá aquela curtida, né? Nos ajuda bastante. Tem também, nos siga aqui nessas redes sociais que estão passando aqui embaixo, certo? Nós temos muito conteúdo lá no Twitter. No Twitter a gente está dando os spoilers do que a gente está fazendo, né? Do que a gente está lendo, dando nossas impressões. E no Facebook tem notícias sempre também. E no Instagram tem muito conteúdo. Inclusive nós tivemos vários vídeos de pintura de miniaturas, né? Ao longo do final de semana, certo? Muito bem. Continuando os recadinhos da paróquia, né? A Fellowship, esse vídeo a gente está resenhando a Fellowship of the Zin, que é uma revista mensal de RPG, né? Multissistema. Ou seja, não é somente sobre um sistema. É sobre D&D, Old Dragon, espadas afiadas e feitas sinistras, ou aumento, enfim. Tem material para vários sistemas de RPG. Então, se você curte um, sei lá, um D&D em ter edição, vai ter conteúdo aqui que você pode utilizar tranquilamente para a sua mesa. Muitos dos conteúdos não são isentos de sistema. Então, você pode adaptá-lo de forma muito simples para a sua mesa, para o seu jogo, certo? As assinaturas são a partir de R$5,00 através do Catarse. O link para você assinar está na descrição do vídeo. E esse mês temos uma promoção. Nós estamos dia 3 de março de 2021. Então, a partir do dia 9 de março de 2021 até o dia 15 de março de 2021, a revista Fellowship of Design nº 7, que nós resenhamos, está no card aqui em cima, certo? Você pode ver a resenha que fizemos dela. E estará disponível para download gratuito, certo? Então, você vai lá, baixa a revista, vê se te agrada e, eventualmente, você assina, certo? As assinaturas, como eu falei, a partir de R$5,00, de R$5,00 para cima, R$10,00, acho que R$20,00, você tem extras na revista, certo? Inclusive, os assinantes de R$20,00 receberam uma aventura adicional com mapas para usar nos principais VTTs e tokens também, beleza? Então, vamos lá, vamos lá para a resenha da nossa querida Fellowship of Design. R$0,20, criando monstros e insanidades, por Júnior Bisola, é o nosso querido marquês. Bem, essa coluna de R$20,00, o Júnior, ele explica um pouco do método que ele utiliza para criar monstros, fazer os monstros, as inspirações que ele tem, o que ele se preocupa quando vai montar um monstro. É bem interessante, eu gosto muito de fazer meus monstros também, eu tenho um monte de livros de monstros, assim, de vários sistemas, mas eu gosto de pegar, assim, fazer um monstro temático, exatamente para aquela aventura, aquela sessão de jogo, ou arco de história que eu vá utilizá-lo. Bebam água. E aqui o Júnior, ele fala, né, o método dele, né, cada um tem o seu método, eu gosto muito de me inspirar em cima dos livros de monstros e em cima também daquilo que, a temática da sessão de jogo ou do arco de história que eu vá amestrar, assim, para coisas que gerem desafio aos jogadores, né. Então, aqui ele explica muito bem, é bem didático, assim, a explicação que ele dá, e é bem interessante, é uma matéria muito boa, muito bem escrita, muito interessante. Então, se você tem uma certa dificuldade, né, para montar monstros, assim, para a sua mesa, monstros originais e tudo, ou modificar mesmo algum monstro, é um cara aqui que faz um monte de coisa, só me paga o Dragon, certo? Excelente matéria. Planejamento de dângelos, né, becos, vielas e ruas, por Sérgio, o alquimista Gomes. Muito bem. Nesse texto aqui, o Sérgio, ele fala, né, basicamente como você planejar uma cidade, né, estilo medieval. Ele dá algumas dicas baseadas no arquitetura do mundo real, né, de história também do mundo real, para você implementar uma cidade que seja, é, tem algum pezinho na verossimilhança, né, seja crível, né, ou seja, tipo, uma Dubai medieval, né. Se bem que, se bem que, muitas vezes, o Dependendo do Mundo de Fantasia é assim mesmo, né, mas se você quiser fazer uma cidade mais próxima, né, do que era a realidade, né, essa matéria é muito interessante. Ele dá muitas dicas, certo, explica muita coisa do que você tem que levar em consideração, né, e, enfim, é uma matéria muito boa, muito bem escrita e bem longa também. Então, assim, você vai ter muito detalhe aqui. Então, extremamente detalhado. E tá bem dentro da temática, assim, das últimas duas revistas e do cenário também que a Fellowship, né, um mini cenário de uma cidade, que a Fellowship tá apresentando nessas... Apresentou na edição passada, na sete, apresentando na oito e na nove, além de outros cenários urbanos que eles já também apresentaram em edições anteriores que nós fizemos os comentários. Uma matéria muito útil também. Isso aqui tá ótimo, bem... Dá pra você levar muito em consideração, principalmente, quando você for selecionar os seus mapas pra representar a cidade ou fazer os seus mapas, né, pra representar a sua cidade. É bem interessante. Eu, inclusive, eu acho que se você for querer fazer um negócio bem dentro do que ele fala, né, existem mapas antigos das cidades da Europa, que são bem interessantes de você pegar, e dos jogos Assassin's Creed também, que tem como você eventualmente conseguir os mapas dessas cidades. Quimera de Aventuras, a Guilda dos Ventos, por Bruno Inimigos do D20 e Felipe. Muito bem. Como eu falei, Dando é uma revista muito temática, né, tematizada nas cidades e na região, né, desse mini cenário que eles estão apresentando, né. E esse Quimera de Aventuras, a Guilda dos Ventos, ele apresenta, né, uma guilda, né, que é desse cenário. Mas, assim, ele não dá o trabalho todo feito pra você, né, ele te dá inspiração e te dá muita tabela pra você fazer desse de rolagem de dados, pra você escolher, né, opções de como montar essa guilda na mesa que você for jogar. Além disso, dá pra você utilizar, né, essas ideias, né, essas tabelas pra você montar uma guilda. Não são uma guilda, eu entendo que dá pra montar outras coisas, né, com as ideias que tem aqui pra suas aventuras. Inclusive, inclusive é um material que tem muito, que fala a respeito disso, que é interessante. Que eu acho que essa matéria vai muito além, é o do Guia de Classe, né, pra Udgarla. Nós recebemos o primeiro vídeo do nosso canal, tem um card aqui em cima, que tem essa questão das guildas, né, dá um texto explicando, né, como montar sua guilda e tudo mais. E tem um livro, acho que é o completo Ladino, sei lá, não lembro mais, do D&D 3ª edição, que também traz essa questão de fazer guilda. Mas, e o Quinta Essência, né, o Quinta Essência do Ladino também, que também traz essas informações que tudo pra D&D 3ª edição. Mas, isso aí hoje em dia é difícil de achar. E o material que tem nessa matéria é melhor. Na minha opinião é melhor e mais completo, certo? Você vai ter mais informações e ter como montar uma guilda sua, personalizada, com mais facilidade, certo? Então, é uma matéria muito útil pra montar sua guilda de ladrões, ou até guilda de assassinos, uma guilda de magos, talvez, uma guilda de encantadores de itens, alquimistas e por aí vai. Vai da sua criatividade de imaginação, cabana do especialista, né? Temos aqui por Jonas Picholaro. É uma coisa que o pessoal reclama muito, sempre reclama que faltam especializações para personagens no Old Dragon. Então, nas edições da Forbidden, na Forbidden não, desculpa, na Fellowship, estão vindo várias, 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 várias especializações. Então, praticamente toda edição tem especialização nova. E pra tudo, praticamente, né? Pra tudo não, pra praticamente não, pra tudo, né? Então, pra guerreiro, pra ladrão, pra mago, pra clérigo, tem especialização com tudo. Então, nessa edição tem uma especialização pra cada classe. E são muito boas, muito interessantes de usar. E um adendo, também, é o seguinte. Essas especializações têm informações pra você usar em outros jogos. Pra você usar no D&D, dá pra usar no Tormenta, dá pra usar em outros jogos também, que traz estatísticas que você pode adaptá-las para o RPG da sua preferência. Então, tem as estatísticas para o Old Dragon e tem opções pra você adaptá-las para outros sistemas. Então, não é uma matéria fechada no Old Dragon. Então, é um material muito bom, muito legal, muito útil. Então, se você mexe de Old Dragon ou de outro sistema qualquer, fantasia medieval, dá pra você pegar essa matéria e adaptar para o seu jogo. Livro dos Povos, as linhagens de Porto Astéria. Também, por Júnior Marques do Bestiário, Bisola e Sérgio Alquimista Gomes. Aqui, basicamente, nós temos raças ou linhagens, como queiram definir, para esse cenário, esse mini cenário de Porto Astéria. Então, essas raças ou linhagens podem ser utilizadas também, como eu falei, para vários jogos de RPG, como D&D, Old Dragon, Pie Finder, espadas afiadas e feitos sinistros e vários outros que você queira utilizar. Então, é uma matéria que não se fecha num único sistema. E ela está muito linkada a esse mini cenário. Embora, assim, que eu entenda que se você gostou de uma raça dessa, e queira usar como NPC ou como opção para os jogadores da sua mesa, essa aí dá pra usar de boa. Não é muito vinculado, assim, em carne, no cenário, não. Dá pra você desvincular e usar tranquilamente. Basicamente, são raças de matiz elemental e faérica, faérica, como que é, que ficaram bem legais elas. Eu gostei bastante. Diário de campo, usando quatro conceitos de Powered by the Apocalypse em outros jogos de RPG. Isso é pelo Frederico Raico Fiori. Fiori. Desculpa aí. Mas essa matéria é interessante, porque basicamente o Powered by Apocalypse, é você usar o conceito do jogo Apocalypse World, usar as regras do jogo Apocalypse World em outros jogos. A gente falou aqui já, de duas, no nosso canal, de dois jogos, que usam esses sistemas, de regras, que é o Cult, né, e também o Dungeon World, certo? Vai estar os respectivos cards aí, pra vocês assistirem aos vídeos. Mas assim, Esses jogos que utilizam a Apocalypse Engine, né, que chama o sistema, eles trazem muitas coisas interessantes, né, que são muitas ideias legais, que servem pra acelerar o jogo, deixar o jogo mais dinâmico e emocionante. Quebrar um pouco da burocracia que é, às vezes, um jogo que utiliza o sistema D20. Então, nessa matéria, o Frederico, ele apresenta quatro sugestões, quatro conceitos que podem ser aplicados facilmente aos jogos que usam o D20, pra tornar o jogo mais dinâmico, né. Então, é uma matéria que eu gostei bastante, porque ela é muito interessante, né, e ela é muito explicativa, né, explica bem os conceitos, explica como utilizar eles, como substituir o que pode dar de certo, o que pode dar de errado, enfim. É, bem, bem legal, né. É, assim, eu gosto de fazer essas, essa, pegar coisas de um sistema e colocar em outro, tudo. Muitas vezes dá certo, outras vezes não dá, né. Tem que testar pra ver se você se acostuma, se o grupo se acostuma, se adapta e gosta, né. Mas é uma, é um conteúdo muito interessante. SCP-610, a carne que odeia. por Jonas Picholaro. Esse aqui é uma criatura, que você pode usar no jogo Unto the Madness, no Jonas, que é um, é um RPG de terror, horror, enfim. Que é bem legal, bem simples. E o monstro aqui, é um monstro bem, 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 macabro, né. Esses monstros aqui, esse e o passado, eles têm uns conceitos muito interessantes que dá pra você aplicar, no meu entendimento, mais em jogos que se passam no presente, né, temática mais presente, ou futuristas, ou espaciais, né. Por exemplo, isso aqui dá pra você utilizar muito bem no Starfinder, no Space Dragon, no Nebula, da, próprio Into the Madness, né, no chamado Cthulhu, Cthulhu Cthulhu. Dá pra usar muito bem o conceito desse monstro nesses jogos, né. Até no mundo das trevas também. Todos esses, quer dizer, a maior parte desses jogos a gente tem resenha aqui, não vai dar pra colocar o card de tudo, mas vocês procurem aí. mas é um conceito muito legal, muito interessante, né, que dá pra você utilizar e é um monstro muito bom. Muito bom, assim, de você fazer com que o jogador tome cuidado, né, com tudo que ele faz em cena, né. Aquele aquele monstro que vai perseguir os jogadores, os personagens dos jogadores, até exterminar todos. Eu fico mais nessa aqui, tipo um um aquela coisa, né, Coldplay de espaço, um alien, ou coisa do tipo, assim, botar um criatura dessa dentro de uma instalação científico militar, assim, os caras tem que ir lá ver o que deu de errado, né, e tem que, e acabam sendo caçados por essa criatura. Muito bom, e gostei bastante. Essa aí foi a nossa resenha da Fellowship Prof.Dzine, mas vista que nessas últimas edições deu um salto muito grande, de qualidade, a qualidade dessa edição também está muito boa, né, está com ilustrações muito legais, ilustrações muito boas, a gente está com conteúdo excelente, certo, é, só senti falta da aventura, mas para quem quem tem assinatura a partir de 20 reais, vem uma aventura exclusiva, né, então, às vezes vem aventuras curtinhas para você utilizar, dessa edição não veio, senti falta disso, mas, em compensação, os conteúdos que vieram foram muito bons, certo, como eu falei, você pode, é, assinar a revista a partir de 5 reais, clicando no link que está na descrição do vídeo, certo, lembrando que tem a promoção, tem a promoção, só vou lembrar aqui, ó, a minha anotaçãozinha para não dizer coisa errada, dia 9, dia 9 de março de 2021 até dia 15, a revista número 7 estará disponível para download gratuito, muito bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, se você gostou, dá aquele joinha, se você não é assinante do canal, assina o canal e nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo para receber e ver outros conteúdos também que nós fazemos, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.